Olá, tudo bem? Estou de volta aqui no canal Ser das Estrelas, no programa Elevando a Frequência. E hoje, por ser semana de Páscoa, eu trouxe um tema que nós temos ouvido falar, pelo menos eu, e algumas pessoas com quem eu estudo, ouço alguns temas e assuntos, mensagens. E é um tema muito próprio dessa época do ano, que é a ressurreição. É um tema que a gente encontra, basicamente, nos textos bíblicos e religiosos de outras religiões, que a gente costuma ouvir, a gente aprendeu nesse contexto, no contexto dessa época de Páscoa, que todos nós sabemos, o tema não é para trazer aula de religião, não é isso. Mas, é falar da ressurreição, que como a gente aprendeu na nossa vida, até pelo viés religioso, que ressurreição é quando Jesus, traz muita alusão de Jesus, mas esse termo sempre existiu, mas é muito conectado com essa questão da Páscoa, porque celebra a morte de Jesus, e depois ele passa pela ressurreição, ele torna a viver. Isso é um tema muito importante, que é celebrado nesse tempo, apesar de antes de Jesus, antes dessa história, isso tinha uma outra conotação não religiosa, mas não vamos falar sobre isso. A questão é, que o tema em si, sem ter a ver com a conotação religiosa, ele fala de renascer. E é esse ponto que eu venho trazer aqui, o renascer, viver esse renascer. Como é isso? Eu até, há umas semanas atrás, uns dias atrás, escrevi um post lá no Instagram sobre isso, porque eu tenho feito meditações matinais com minha querida amiga Laura, e ela tem trazido mensagens de Sananda, algumas canalizações, e ele tem falado, não só na meditação, mas principalmente nos encontros que ela faz semanalmente no canal dela. Outras pessoas também que trazem já têm falado disso. E me tocou profundamente esse tema, porque é o que nós, que eu vejo que eu e nós, que todos que estamos aqui e além de nós, que nós conhecemos, todos estamos passando por esse processo de reviver. de renascer. E mesmo algumas pessoas que não estão conectadas com os mesmos temas, participando dos mesmos grupos, assistindo das mesmas coisas, ouvindo, e nada disso, estão tendo também essa oportunidade. Em alguns momentos da nossa vida, se a gente for olhar para uma parte mais anterior, nós já tivemos momentos, a gente pode olhar para trás, nossa, realmente foi um, eu renasci, né? Ou a fulano renasceu. E não é necessariamente, tem a ver com, tava lá à beira da morte e ressuscitou. Não é isso? É, sempre tem a ver com uma virada, né? Uma transformação. Passar de uma situação totalmente diferente para outra. Um renascimento de muitas, pode ser de muitas coisas, de ideias, da forma de um ser mais integral, como você faz uma renovação em tudo o que você pensa, quem você é, da forma que você vai agir. É claro que não é de um dia para o outro. Mas, o que eu quero trazer aqui, né? É ressurgir a cada dia. Nós ressurgimos a cada dia. A cada dia que nós acordamos, nós passamos pela experiência desse dia, os nossos aprendizados, as nossas conexões que nós fazemos conosco mesmo, principalmente, mais ativamente, se nós estivermos atentos, a quem nós somos, aos nossos sentimentos, a esse exercício que nós estamos sendo convidados, até mesmo convocados a fazer ultimamente, de olhar internamente para nós, revisitar essas emoções, esses sentimentos, as nossas crenças, cuidar, renovar, refazer. Isso é renascer. Porque a gente tem uma ruptura com antigas coisas, antigos padrões, crenças, questões que a gente, às vezes, vai durante bastante tempo, às vezes, anos. Formas de viver, de ver a vida, formas de se relacionar com pessoas, pessoas que sejam colegas de trabalho, familiares, amigos, pessoas com o mundo, com o que a gente vê fora da gente, como a gente se relaciona, como a gente transita por esse mundo. Isso tem mudado, a gente tem se transformado. Assim, como uma plantinha, eu aqui, morando em Portugal, eu tenho mais oportunidade de ver isso mais claramente, por conta da diferença de estações, mais frio, muito frio, não é tanto assim, mas é bastante frio, para quem veio do Rio de Janeiro, muito frio, e a estação mais amena, calor, enfim. Então, tem essa mudança bem mais significativa do que eu estava acostumada, e a gente vê isso muito mais marcado na vegetação, por exemplo. Tem umas plantinhas que a gente vê, parece que morreu. Ela morreu. É uma árvore seca, totalmente seca, o galho seco está lá. Eu só sei que não, porque eu frequento aquele lugar e eu vejo as árvores ficando de folhas verdes, elas ficam super, verdes, frondosas, lindas, sombras incríveis durante o verão, é lindo e tudo. E depois, no outono, as árvores vão caindo das folhas, igual aquela estação, o livro das estações do ano que a gente aprende, a gente vê na escola, para mim, eu não conseguia ver aquilo, porque eu morava num lugar que não é tão marcado, isso. e hoje eu vejo isso aqui, as folhas caem, o chão, o do parque, os lugares vão ficando cheio de folha, cheio de folha, lá no parque que eu vou, a gente trabalhando muitos dias, meses seguidos, para limpar o parque, cuidar das folhas, é muita folha, e chega um tempo que nem tem mais gente lá trabalhando de manhã cedo assim, porque parou de cair, não tem mais folha para cair, não tem mais folha, acabou, está tudo sem folha, e realmente parece que a árvore morreu, as arvorezinhas, os arbustos de onde a gente passa, algumas, outras continuam com folha, mas algumas parecem que morreram, e passando o inverno, começando a primavera, a gente começa a ver os brotinhos, verdinhos surgindo de novo, é tão lindo, e tem até, a primeira vez que eu vi, eu fiquei achando que a minha planta tinha morrido, e eu quase joguei fora, e depois eu falei, não, peraí, acho que é isso, aí eu perguntei para uma pessoa, não é isso, ela não morreu não, ela vai ficar ali, parece, mas ela está ali hibernando, digamos assim, algumas outras plantas são plantas de bulbo, elas morrem ali com o caulezinho, a flor, e fica o bulbo, guardado na terra, e depois ele floresce de novo, e é assim que a gente faz, a nossa vida também, às vezes a gente passa anos, anos, talvez até décadas, numa situação, numa situação, ali, dentro da terra, ali dentro daquela situação, vivendo aquilo, escondido, sentindo, vivendo, e um dia, desabrocha para uma outra coisa, para uma outra pessoa, quantos desabrochares nós tivemos, eu tive alguns, e acho que ainda vou ter outros, eu acho que é isso, a gente está sempre, todo dia, se a gente está investindo, todo dia, a gente tem uma renovação, todo dia, a gente desperta para algo que transforma a gente, que vira uma chave, e aí pode ser que toda aquela bagagem de mudanças, transformações, que vem ali, aos pouquinhos, não se mostre de uma vez, ela não se mostra de uma vez, necessariamente, todo dia mostrando alguma coisa, não, às vezes aquilo vai, 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 aquelas mudanças vão acontecendo, como esse bulbo que fica lá dentro da terra, ele fica meses lá, como essa árvore que está lá sem folha, ela fica meses ali, sem folha, mas tem coisa acontecendo ali dentro, para ela começar a brotar verde, rapidamente, se encher de folha, e depois flor, e depois fruta, e tudo isso, tem muita coisa acontecendo ali, né, assim como aquele bulbozinho, que daqui a pouco ele começa a dizer, nossa, vai, aquele calorzinho verde, e aquela flor linda, um lírio, né, por exemplo, então, nós também, nós, muitas vezes, ficamos ali, vendo aquilo acontecer, fazendo aquelas transformações, importantes, importantes, vivendo aquelas mudanças ali, até que um dia, renasce, né, mas, para mim, todo dia, cada momento, tem um renascimento, tem um renascimento, porque, a simbologia da morte, né, é aquilo que sai, para dar lugar para outro, então, uma crença, que nós desfazemos, é a morte de uma crença, a morte de uma situação, né, então, ela morreu, para entrar outra, para renascer outra, né, então, ressurge, uma nova, que faz mais sentido, que agora, faz parte de quem você é, você também é uma nova pessoa, você está ressurgindo também, daquele processo, que você passou ali, às vezes, pouco tempo, às vezes, muito tempo, integrando, integrando ali, integrando, fazendo, como novamente, aquela árvore, aquele bulbo ali, trazendo os nutrientes, se fortalecendo, se preparando, né, a gente integra, a gente está integrando ali, aquelas, aquilo que a gente está recebendo, de informação, fazendo as transições, tirando, o que, ah, isso aqui não serve mais, isso aqui está, eu vou ficar, vou por aqui, vou por ali, às vezes, essas mudanças, essas transformações, que a gente, algo que a gente tira, dá lugar, para uma outra coisa nova, é tão difícil, e dolorido, como uma morte, de alguém, porque a gente também aprendeu assim, né, que tem que ser dolorido, isso é uma forma cultural, de entender a morte, apesar de, obviamente, acredito que, tem a sensação da falta, enfim, todos sentem a falta, mas, como cada um lida com essa, morte, vai depender muito, de como, é, cada um, como cada um lida com isso, né, e, tudo bem, não vou entrar nesse assunto, mas, pode ser muito difícil, pode ser muito dolorido, como uma morte, a, é, se liberar de determinada situação, se liberar de uma crença, de uma relação, de um relacionamento, às vezes, uma pessoa, que é muito amiga, mas, não, já não fala mais a mesma língua, é uma pessoa que você ama, que você vai continuar sendo amiga dela, para sempre, só que você não, hoje o convívio, já não é mais tão estreito, né, hoje cada um faz uma coisa diferente, tem outros interesses, e aí, é, o, a princípio é para ser natural, né, essa, desconexão, mais suave, mais leve, menos frequente, essa conexão tão intensa, mas, às vezes, é dolorido, porque a pessoa acredita que, não, tem que ficar ali, tem que ser assim, começou assim, tem que terminar assim, porque, se não, não é amor, não é parceria, não é, isso, é só, uma forma que a gente vê, que a gente acredita, né, que é para ser, então, por exemplo, é, uma ruptura, vai para um outro lugar, para renascer, de uma outra forma, até mesmo a mesma relação, a mesma, é, se está ali com duas pessoas, ou com um grupo, ou com um familiar, às vezes, essa ruptura, para marcar ali, para mostrar, olha, agora, a partir de hoje, a gente se relaciona assim, agora vai ser, a gente vai ser mais feliz, lidando assim, dessa forma, e aí, um pode sofrer mais, outro pode sofrer menos, dizer, ok, mas, está renascendo, uma nova relação, né, ou às vezes, realmente, tem ruptura, não vai, vai para um outro, enfim, não tem, como manter a relação, também não é o caso, mas, é, um renascimento, está, está nascendo, uma nova pessoa ali, uma pessoa que, viu, algumas coisas, sentiu algumas coisas, transformou, trouxe algo, novo, algo novo para ela, então, esse, essa ressurreição, é algo, que nós estamos sendo convidados, a perceber, na nossa vida, e também, até mesmo, nos abrir para isso, nós estamos sendo convidados, a nos permitir, essa renovação, vamos nos renovar, vamos ressurgir, para o novo, para esse novo, que está chegando, até no canal aqui, da Beth, o canal, Cê das Estrelas, tem um programa, Novo Humano, né, o Jabete traz, é, tanto, assuntos que ela mesmo, traz o tema, como convida pessoas, para trazer, o que é, esse novo humano, né, esse, nós, que estamos ressurgindo, é, com outro, paradigma, com outro, ponto de vista, outros, né, sobre, coisas que, antes, faziam sentido, para a gente, e hoje, não faz mais, né, quem é ainda, tem mais, um pouquinho mais, de quatro décadas, de existência, já, vê coisas, muito diferentes, muito diferentes, de como nós, quando nós, éramos crianças, como é diferente, a forma, como lidam, as pessoas, umas com as outras, com as crianças, crianças, é, outro dia mesmo, eu, eu fui nadar, e, tava lá, saindo do chuveiro, e, tem sempre, de vez em quando, quando eu tô lá, tem um grupo de crianças, que uma menina, leva, deve ser da de alguma escola, enfim, eles vão fazer atividade, e, ela leva, cuida deles, no vestiário, e, ajuda, coordena ali, para eles botarem roupinha, porque eles são pequenininhos, eles são pequenininhos mesmo, tinha até uma lá, que, é, ficou por último, os outros saíram, fica uma pessoa fora, do vestiário, aguardando, lá do, chama de balneário, e, ela ficou por último, e a moça foi ajudar, porque, ela trocou o sapato, ela, ah, esse é o direito, ela é a esquerda, e a menina pequenininha, eu não sei, é direito e esquerdo, ela, bem, eles são bem pequenininhos, né, bem pequenininhos, e, é, eles, estavam ali, é, ali, naquela, coisa de, aprender, né, todo dia, ali, um faz uma coisa, tu faz, eu reparo neles, é tão bonitinho, e a menina, que cuida deles, é tão gentil, é tão gentil, é tão paciente, com as crianças, são crianças diferentes, tem meninos e meninas, menininhos e menininhas, ah, tão bonitinhos, e eles tão ali, cada um, aí um dia, uma, estava lá chorando, fazendo uma pirraça, e ela com o maior cuidado, com a maior atenção, falando, fulana, e aí, é, eu estava, dessa última vez, a menina estava sozinha, só com duas criancinhas, eu cheguei, estava só eu, de um lado do vestiário, e a do outro, aí eu passei por ela, falei, nossa, você é tão gentil, tão gentil com as crianças, parabéns, ela, é, mas é assim que tem que ser, é assim que criança tem que ser tratada, eu falei, também acho, mas nem sempre a gente vê isso, né, porque, é verdade, na minha infância, né, hoje até mesmo, eu não vejo 100% isso, né, e mesmo a gente, como aprendeu, com pouca tolerância, com criança, a gente ainda, eu me via muito assim, muito pouca tolerância, até mesmo com os meus filhos, há pouco tempo atrás, eu volto em meio, aí eu faço a gente ser muito velho, isso é muito antigo, isso não é, e eu vim me renovando, muito mesmo, porque, eu, coisas que os meus filhos falam, umas brincadeiras, eu falo, gente, eu acho horrível, mas é uma coisa que está ali, é um padrão antigo, né, mas, a gente, se a gente não escolher se renovar, é, renascer, para essas coisas, para esses padrões novos, de gentileza, de amorosidade, como a sociedade se cuida, como, podem ser as relações, entre as próprias crianças, né, de achar que tem que, os meninos, tem que ficar se socando, brincar de socar, por que não mudar isso, por que não transformar, por que não podemos ser, uma sociedade, mais gentil, né, é, relações mais amistosas, cuidadosas, ter cuidado com o outro, isso é uma renovação, e a gente tem visto isso, a gente tem visto, e os pequenininhos, estão vindo, também, mostrar isso para a gente, né, né, então, é, é só um exemplo, de quanto a gente já mudou, também, como sociedade, tem muita coisa, pelo caminho, tem, mas nós também, dentro da gente, também tem, a gente também tem dentro, muita coisa, né, para romper, porque a gente, porque a gente, às vezes, entra em contato com umas, umas crenças, bobas, mas que, é, congelam a gente, ali numa situação, ah, mas isso aqui não dá para fazer, mas por que não dá, ah, porque, por que eu acredito nisso, ainda, mas por que precisa ser assim, quando a gente, já questiona, o que sempre foi, e a gente, mas peraí, isso é que podia ser diferente, tá renascendo, uma nova pessoa, e a gente pode fazer isso, e normalmente, a gente faz, sempre, e lá na frente, nesse conjunto de, vira, alguém, diferente, que somos nós, pessoas, então, esse, esse, esse momento, que agora a gente está, celebrando a Páscoa, e tem, todo um contexto religioso, é, em alguns países, tem, é, processões, e tem essas marcações, mais importantes, né, sobre a, a questão, é, de Cristo, da vida de Cristo, da passagem de Cristo por aqui, eu convido, eu convido, a cada um de nós, a olharmos, não pelo viés, da dor, que isso também, é um padrão, que a gente acostumou a ver, a gente costumou, estava acostumado, a ver, pelo viés da dor, precisa ter um sofrimento, precisa ser sofrido, precisa ter dor, e aí a gente celebra a dor, e se a gente resolvesse celebrar só a vida, só a alegria, e se a gente escolhesse mudar esse padrão, e renascer, e renascer, para uma escolha, de leveza, de alegria, a nossa autotransformação, o nosso, nosso renascimento, todo dia, não precisa ser dolorido, quando a gente olha, para algo que está lá profundo, dentro da gente, uma questão que a gente, está ali para olhar, para resolver, para acolher, a gente é convidado a acolher, com amorosidade, com carinho, sem medo, ah, mas às vezes tem, tem, então tá, mas vamos lá, vamos transformar isso, vamos escolher mais e mais, fazer essa transformação sem dor, sem sofrimento, com um olhar de, pode ser com curiosidade, mas e que tal, se fosse até com alegria, porque não, olha, isso aqui, era assim, agora eu estou alegre, porque eu posso ver, que isso, pode ser diferente, eu vou fazer isso aqui, com alegria, eu vou transformar isso aqui, com alegria, eu estou renascendo, para uma outra forma de ver, para uma outra forma de ser, como seria, sem dor, sem sofrimento, sem achar, que precisa carregar tanto peso, como é simbolizado pela cruz, a gente não precisa carregar a cruz mais, a gente não precisa carregar esse peso, que a gente trouxe, que a gente carregou, as nossas crenças, de todas as coisas que a gente tem, dessa bagagem toda, que isso, que aquilo, e se a gente começasse a soltar isso pelo caminho, ia ficar mais leve, até o corpo mesmo, eu tenho um padrão de tensão, no corpo, porque é aquela rigidez, aquela coisa de não pode soltar, tem que controlar, tem que não sei o que, carrega, carrega peso, é, leva esse teu, e se não, e se eu não quiser mais, se eu quiser soltar, e se eu escolher, que ficar mais leve, vamos aos poucos, talvez a gente não consiga soltar de uma vez só, mas a gente pode escolher ir soltando, e se transformando, e renascendo, e aí, a gente depois, olha, um pouco mais para trás, sabe a dama, vê ali, tipo, ah, e a gente celebra, não a dor, a gente olha lá, e olha assim, uau, legal, gostei, olha onde eu estava, mas só para ver, e fazer uma celebração da vida, da renovação, desse renascimento, entende, como, é diferente, como pode ser muito melhor, muito mais alegre, muito mais leve, muito mais cheio de vida, renascer, para a vida, para a vida, para o amor, para a alegria, esse é o renascimento, essa é a ressurreição, que nós estamos sendo convidados, vamos renascer, para o amor, se a gente não acreditou, passou, anos da vida acreditando, que não era capaz de amar, que o, né, que não tinha amor, que amor era uma coisa, bonita para os outros, que tal, a gente descobrir, que está aqui, está dentro de nós, vamos renascer, para esse amor, que está dentro de nós, vamos renascer, para a felicidade, para a alegria, está tudo aqui disponível, e a gente veio, para viver isso, eu falei até no vídeo, da semana passada, isso, a gente veio, para ser feliz, vamos renascer, todos os dias, ressurgir, para uma nova versão, nossa, que eu acho, que é tão maravilhosa, que a gente ainda não tem ideia, eu acredito nisso, porque, as transformações, já foram tão grandes, e eu já gostei, tanto do que eu vi, que imagino o que vem, e eu estou só, na metade do caminho, hein, então, vamos lá, eu vou convidar, vocês, a, fazer uma breve, meditação, vamos, se coloca, numa posição confortável, só para ficar aqui, presente, agora, só um pouquinho, dá uma pausa, no que você estiver fazendo, se puder, é claro, se não estiver dirigindo, enfim, dá uma pausa, se estiver fazendo comida, diminui o fogo, dá uma pausinha, ou então, depois assiste aqui, mas vamos, agora, trazer a presença, para esse momento, faz uma respiração, profunda, mais uma vez, e quando você estiver fazendo essa respiração, se conecta, com a vida, lembra, que quando a gente respira, a cada respiração, nós estamos renascendo, nós estamos, trazendo a vida, para dentro de nós, porque é uma renovação, a todo tempo, quando a gente respira, nós renovamos a nossa energia, e nós renovamos o ar, nós podemos ficar, sem comer, sem beber água, até mais de um dia, até mais de dois dias, dependendo da pessoa, sem respirar, a gente não fica, muito tempo, talvez nem um minuto, é assim, que nós nos renovamos, e a vida, está sendo entregue, a todo tempo, a nós, através do ar, desse planeta, maravilhoso, onde nós escolhemos viver, o nosso corpo, está o tempo todo, fazendo isso, todos os dias, se renovam, milhares, para não dizer, mais que isso, de células, no todo o nosso corpo, é um renascer, todos os dias, todos os nossos tecidos, os nossos órgãos, se renovam, diferentes, do que a gente aprendeu, anos atrás, na escola, na faculdade, nós nos renovamos, nós renascemos, todos os dias, respire, e tragam, um sentimento de gratidão, pela vida, que se renova, todo o tempo, em nós, agradeça, ao nosso seu corpo, agradeça, a você, pela escolha, de se renovar, de renovar, a sua forma, de pensar, de ver, porque a cada vez, que você agradece, que você, está atenta, para algo belo, para algo belo, que você, não tinha visto, você está se renovando, você está renovando, o seu coração, você está renovando, o amor, em você, sempre, que você, é grato, é grato, pela vida, de alguém, por algo, que fazem, para você, mesmo que você, nem conheça, a pessoa, você é grato, pela paisagem, que você vê, da sua janela, ou pela rua, quando você sai, quando você, grato, pelo seu alimento, você está renovando, o amor, no seu coração, quando você, agradece, por cada parte, do seu corpo, você, está renovando, o amor, em você, intencione, agora, peça, com todo o seu coração, para você mesmo, eu, peço, estar atenta, para que eu me renove, para que eu renasça, todos os dias, para o amor, para a grandiosidade, de quem eu sou, eu, eu sou capaz, eu, eu, eu sou, capaz, de me renovar, de renascer, todos os dias, mais e mais, e eu escolho, eu, eu escolho, ressurgir, viver a ressurreição, todos os dias, na minha vida, para a vida extraordinária, que eu sei, que está disponível para mim, a partir da minha escolha, respire novamente, agradeça, agradeça, agradeça a vida, agradeça, a todos os nossos guias, a todos, que estão conosco, nessa vida, todas as pessoas, que fazem parte, do nosso crescimento, da nossa renovação, e seguimos juntos, ressurgindo, para uma vida, incrível, eu agradeço, a cada um aqui, que esteve presente, que participou, se você, gostou desse vídeo, compartilha, e todas as quartas-feiras, às seis, da tarde, estamos aqui, nesse programa, elevando a frequência, no canal, Ser das Estrelas, curte aqui, o nosso canal, e participe, aqui, dos encontros, que são incríveis, não só esse, mas todos os que tem aqui, um grande beijo, e grandes, renovações, tchau, 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 O que é isso?